A CIDADE NO BRASIL Ela disse que não vai chegar aqui, mas... Todo cuidado é pouco. Por mais que as coisas estejam ruins, podem sempre piorar. Mãe! Eu tô esperando uma ligação do banco. Ray Johnson. Miranda Wells. Vou ter que pagar a franquia. Não desperdiça seu seguro com isso. Por que ele pegou nosso para-choque? Ele se ofereceu pra consertar. Ele vai seguir a gente até em casa? Você vem aqui procurar ela, e aí ela bate no seu carro. É bem estranho. Ah é? Os pensamentos atraem coisas com uma força que você não pode ver. Mas sem dúvida, é real. Certo. Esse sou eu, pensando em pizza. Não olha pra mim. Temos que ter cuidado. O furacão pode não chegar a Luciano. Tá legal. Porque recebemos aquilo que esperamos. Eu tô aberto à possibilidade que o que quer que aconteça... Ai meu Deus. Até uma coisa ruim... Pode levar a coisas maiores. Eu não posso pagar um novo telhado. Deixa eu ajudar. Por que tá sempre me ajudando? Porque eu posso. Como conhece a Miranda? Na verdade eu não conheço. Por que tá consertando o telhado dela? Eu só não quero que você estrague isso. Ela não o ama. Não como amava o papai. Tudo que seu pai sempre quis foi que vocês fossem felizes. Como sabe disso? O que está fazendo agora? Aproveitando esse lindo pôr do sul. Eu não entendo o que está acontecendo aqui. Acho que nos conhecemos por uma razão. O que diz aí? Mãe, o que aconteceu com o para-choque? Karma. Ou talvez ela seja só uma péssima motorista. Se você nãoianha. Se você não tem sentido...